Ele me levou nas casas dos brasileiros E eu vi muitos insetos, eu vi muitos bilhões de insetos Trilhões Eu vi trilhões de insetos Muitos insetos Muitos insetos até nas luzes e a morderem as pessoas Eu vi muitos insetos Que entraram em vossas casas E invadiram e a morder todos os brasileiros Alguns estão a subir nas paredes Em colunas, milhões Eu ali estava a combater no sonho até O Senhor está a pedir à nação do Brasil Para poder realizar um dia nacional de arrependimento Preparar Preparar um dia nacional do arrependimento Onde todas as igrejas do Brasil vão juntar-se como um E as igrejas vão ter que guiar a nação ao arrependimento Para que a nação possa se arrepender do pecado sexual De samba Possa se arrepender do samba Imorality, pornography Possa se arrepender da imoralidade Da pornografia, do homossexualismo Para que a igreja possa aparecer diante da nação e diante do Senhor E deve-se arrepender por ter desviado a nação E repen-se arrepender por pregar um outro evangelho que não tem poder O evangelho que diz Semeia aqui uma semente e receba o seu milagre A igreja deve se arrepender dos falsos profetas que estão a desviar a igreja Estão a pregar outra mensagem Não estão a pregar a mensagem do Senhor Estão a pregar outra mensagem A mensagem do Senhor é santa Repreende o pecado E prepara um povo santo Uma igreja santa Para o Senhor Que a igreja possa se arrepender dos falsos apóstolos Os falsos evangelistas Arrepender-se do evangelho de dinheiro E quando a igreja arrepender-se E quando a igreja arrepender-se Do mesmo modo como o Kenia fez Ali o Senhor vai ter um vaso Para poder introduzir a nova glória E começar a transformar a nação E colher as almas Eu vejo o julgamento do Senhor que está vindo para essa nação Eu vejo muitos insetos que estão a morter os homens nas casas Eu estava a tentar lutar com eles Estavam a me morder severamente Até que eu acordei Ali eu chorei por vocês A igreja tem a chave Para poder ajudar a nação Somente a igreja sabe quando é que Deus falou O Senhor está dizendo O Senhor está dizendo Olha, deve haver um arrependimento nacional aqui O Senhor está dizendo